Esse livro aqui, Pedagogia da Liderança Popular. Esse livro, que é meu e do Ivo, vocês sabem que eu escrevo sempre junto com meu irmão, publico junto com ele, na maioria das vezes, alguns livros não, mas na maioria das vezes, esse livro, ele é fruto de um artigo nosso sobre a liderança popular. Sobre a liderança em Paulo Freire, do quarto capítulo da Pedagogia do Oprimido. Esse aqui foi um artigo publicado numa cartilha, também, para orientar lideranças de um movimento social de acesso à moradia, de uma cooperativa de habitação, mas que era muito usada na formação das lideranças. Nós sentimos, então, que ali tinha um elemento poderoso nesse texto. Era um artigo, oito a dez páginas. Aí nós dissemos, poxa vida, esse texto é bom, todo mundo que lê gosta, a pessoa elogiava o texto. Mas é bom, que tal nós separar, tirar daquela cartilha? Porque sempre que o pessoal pediu o texto, tinha que mandar a cartilha toda, dizer onde é que estava dentro da cartilha. Não era difícil, mas era um pouco complexo para quem não queria ler outras coisas. Tiramos, demos uma breve polida, vou chamar assim, tiramos os elementos que eram muito específicos da cartilha, deixamos o texto um pouco mais geral e compusemos esse livro aqui. Chamamos o professor Oscar Hara para fazer um prefácio e nós fizemos uma apresentação. Obrigado.